A gente começa essa edição do Jornal da Cidade com uma história que aconteceu na Zona Norte aqui de Lavras. Na última semana teve uma confusão em uma escola estadual e a família de uma estudante está questionando a abordagem que foi feita pela Polícia Militar. O vídeo que circula no Facebook já tem quase 40 mil visualizações. Ele foi feito por um estudante que presenciou a abordagem da Polícia Militar. Pouco tempo antes da gravação, alguém soltou dois rojões na escola estadual Dora Matarazzo. A família da garota que aparece nas imagens diz que ela foi pega para contar quem soltou as bombas porque seria a única testemunha. A gente conversou com a mãe da menina que não quis se identificar. Logo que foi avisada do caso, ela correu para a escola e disse que a polícia jogou spray de pimenta nela no meio da confusão. Foi bem difícil, foi um dia pavoroso, de muito nervoso, de medo também. A mãe da adolescente disse ainda que a polícia foi até a casa dela depois. Os militares estariam procurando os outros dois filhos que estavam trabalhando na hora dos rojões. A mulher passou mal e agora questiona a abordagem feita pela polícia. O policial parou na minha frente e falou que eu vou pegar seu filho, eu vou pegar seu filho, porque foi ele que jogou a bomba na escola. Eu vou pegar ele e eu pedi, pelo amor de Deus, não faz isso, não foi meu filho. Quando eu falei para ele não, pelo amor de Deus, ele jogou spray de pimenta no meu rosto. Nisso, eu voltei para dentro da escola para pedir ao supervisor, pelo amor de Deus, para falar que não tinha sido meu filho que fez isso. Nisso, duas viaturas perseguiram meus dois filhos, que correram e entraram aqui em casa e trancaram a porta para que o policial não pegasse o meu filho. Porque se ele for capaz de espirrar spray de pimenta numa mãe que estava pedindo, pelo amor de Deus, imagina o que ele não ia fazer com o meu filho. Eles ficaram trancados aqui. Quando eu cheguei aqui, tinha uns policiais, duas viaturas aqui na porta de casa. Esse policial que espirrou o spray em mim, ameaçando quebrar a porta da minha casa para tirar meu filho. Nisso, outro policial começou a conversar com o meu filho mais velho e eu pedindo, pelo amor de Deus, convenci os meus dois filhos a saírem, ele pediu o documento do meu filho. Eu estava muito nervoso, comecei a tremer, a passar mal. Meu filho me trouxe para dentro de casa e eles foram embora. Para a polícia militar, a versão do caso é diferente. Segundo a corporação, a adolescente foi contida porque teria sido ela quem soltou as bombas. Não só de ponto de vista da polícia, também das testemunhas e os próprios solicitantes. A polícia militar foi acionada com o apareceu da Ana Matarazzo em virtude de um dano ocorrido por um aluno. Ele invadiu a escola, danificou vários bens da escola, quebrou o vidro, danificou uma sala de aula, agrediu alguns funcionários que tentaram detê-lo e evadiu da escola. Nisso, a polícia foi acionada e deslocou até a educantada. E lá foi solicitada a permanência da polícia, principalmente pelos ânimos agitados, e que permanecesse até a saída dos alunos. Nesse momento, houve um atentado contra a viatura. Foi jogada uma bomba contra a viatura. E eram dois policiais, um policial foi até a viatura ver o que havia acontecido. Nesse momento, o policial permaneceu dentro da escola e também foi jogada uma bomba nele, próximo a ele. E ele identificou, então, a suposta menina. Nisso, ele deteve essa menor, apreendida, como qualquer um seria. É importante distinguir essa questão, ser menor não quer dizer que ela pode fazer o que quer. Ela foi detida, foi apreendida. Nisso, começou a gritar, outros alunos vieram e começou aquelas cenas que podem ser feitas no vídeo. O comandante da companhia disse também que a abordagem feita pelo policial que estava na escola foi correta, mesmo se tratando de uma adolescente. O vídeo, ele nos mostra muito claramente a conduta do policial. Em momento algum, ele agride a menina. Ele contém. Isso como um adulto, como um menor. A única diferença de um adulto para um menor é que o adulto comete um crime. O menor comete o ato infracional, ainda mais adolescente. Então, a conduta é a mesma. Ela foi detida porque estava sendo apreendida e a utilização do spray de pimenta, como eu disse, o policial estava sozinho. No vídeo, a gente enfia 30, 40 pessoas em torno do policial. Ele usou dos meios que ele tinha ali para fazer, dispersar aquela multidão que estava cercando e interferindo. Interferindo não, interferiu na ação policial, que a menina acabou invadindo em virtude de toda essa ação daqueles alunos ali. A PM já levou o caso para o Ministério Público e agora todos os envolvidos devem ser ouvidos. A gente tentou conversar com a direção da escola, mas ninguém foi encontrado por causa das férias. Por e-mail, a Secretaria de Estado da Educação informou que o episódio envolvendo a estudante já foi levado ao conhecimento do Conselho Tutelar e da Promotoria de Infância e Juventude. Eles ainda vão pedir um relatório do caso para a direção da escola e aí sim tomar as medidas necessárias. Lavras.tv A sua TV na internet.